Oi pessoal, o R mais JF está no ar. Você confere agora as notícias sobre oportunidades, prestação de serviço e opções de lazer em Juiz de Fora, em outras cidades da Zona da Mata e também do Campo das Vertentes. Juiz de Fora recebe nos dias 25 e 26 de abril a intervenção artística do projeto cultural Programa Educativo IFAM mais 80. Um dos objetivos é causar um impacto positivo nas comunidades participantes por meio de intervenções artísticas participativas como a pintura mural inspirada na cultura local. A coordenadora do IFAM mais 80 faz o convite. Olá, sou Andréa de Bernardi, coordenadora do Programa Educativo IFAM mais 80. Estamos chegando a Juiz de Fora nos dias 25 e 26 de abril para uma intervenção artística no muro da antiga ferrovia com os artistas Ana Góbel e Chico Simões. A comunidade de Juiz de Fora está convidada a participar da pintura no dia 26 de abril, sexta-feira, das 8 às 11 da manhã. Participe! Estaremos na rua João Pessoa de Resende, número 30, esquina com travessa Doutor Prisco. Nos vemos lá! Amanhã, dia 23, vai ter evento de graça para comemorar o Dia Mundial do Livro em Juiz de Fora. A programação com roda de conversa, exposição de livros e apresentação teatral tem como objetivo destacar a importância do livro. O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, a Biblioteca Municipal Murilo Mendes e o Beco da Cultura vão atuar de forma colegiada no evento programado para celebrar o Dia Mundial do Livro, amanhã, dia 23. A programação conta com ilha de leitura, literatura às cegas, exposição de livros pedagógicos e poemas gravados, roda de conversa, oficina de livros e apresentação teatral. Localizados no Complexo Mascarenhas, na Avenida Getúlio Vargas 200, Praça Antônio Carlos, os equipamentos culturais vão oferecer atividades inteiramente de graça entre as 9 da manhã e 6 horas da tarde. E também amanhã, dia 23, vai ter o Cine Democracia Sempre, no Teatro Pascoal Carlos Magno, em Juiz de Fora. A programação conta com uma sessão dupla de cinema, com a exibição dos filmes Batismo de Sangue e Trago Notícias de Fernando. Após a exibição, vai ter debate com os diretores de cada filme. O evento começa às 7 da noite. O VagolJF inicia a semana com vagas abertas para estágio em finanças e outras oportunidades. Olha só. O programa VagolJF oferece oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos em Juiz de Fora, além das vagas do Cadastro Reserva. Atualmente, tem vagas para atendente, servente, estágio em técnico de edificações, estágio em finanças, estágio em gestão de mídias sociais, vistoriador de automóveis e serralheiro. As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no VagolJF. As vagas serão divulgadas nos canais da Prefeitura de Juiz de Fora. Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Lembrando que o Vagol Juiz de Fora é um quadro para divulgação de oportunidades de trabalho disponíveis em Juiz de Fora. O objetivo é atender a procura de empresas e de moradores. Além disso, é uma forma de democratizar as oportunidades, fazendo com que a informação chegue a quem procura por uma vaga no mercado de trabalho. A Prefeitura não tem participação no processo de seleção das empresas ou acesso aos currículos de candidatos e não faz a triagem. O R mais JF fica por aqui, mas todo o nosso conteúdo está disponível nas nossas redes sociais. Lá você ainda encontra bastidores e um material exclusivo. Amanhã eu estou de volta e eu espero você aqui. Até lá!